O Noite Santa Estava o mundo pecador errante Até que o Cristo na terra apareceu As almas vivem nova esperança Em clara aurora a volta luz se erguei Ajoelhai, ouvi a voz dos anjos Natal, Natal Nasceu o vosso Deus Natal, Natal Nasceu o Redentor Com os corações alegres nos curvamos Aqui no verso de Cristo Jesus Logos também do Oriente chegam E a luz por uma estrela de luz O Grande Rei Nasceu tão pobremente Ajoelhai, ouvi a voz dos anjos Natal, Natal Nasceu o vosso Deus Natal, Natal Nasceu o Redentor Natal Natal, Natal Nasceu o Redentor Natal, Natal Natal, Natal Natal Natal, Natal Natal Nasceu o vosso Rei Natal, Natal Natal, Natal Natal, Natal Natal, Natal Natal, Natal Natal, Natal, Natal Amém.